Música 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 Mais uma vez eu gosto de olhar-me de mim Esqueci o jato por todos os amigos meus Ele leva a minha vida sem gracia O meu lado é mesmo mal Eu vou mostrar que eu não sou um estator Nem da fraqueza de mim venho a fazer Perdei a alça, a terra, o chão e a flor E na palestra, a terra, o chão e a flor Música Música E o meu lado é mesmo Música 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 Música